Meus amores, bom dia! Iniciando mais um vídeo pro canal, hoje é sábado, já tô aqui me preparando, né, pra gente começar a nossa rotina de sábado. Hoje não vai ser um sábado, assim, de boa, né, com as pernas pra cima, porque tem algumas coisinhas pra mim tá arrumando aqui em casa. Uma boa lavada no meu banheiro, eu até ia fazer isso ontem, mas eu deixei pra hoje, porque hoje o Matheus vai fazer uma reuniãozinha aqui entre os colegas dele, né, que foi o aniversário dele essa semana, então ele quis comemorar com os amigos hoje, só ele e os amigos mesmo, né, reuniãozinha pra família não. Então, é bom a gente deixar tudo limpinho, né, eu deixei pra lavar hoje, que já fica pra mais tarde bem limpinho, né, preciso dar um tapa aqui nessa cozinha, porque amanheceu hoje um pouquinho desorganizado, preciso colocar umas roupas pra lavar, hoje eu preciso tirar minhas roupas de cama também, né, trocar. E é isso, rotina de dona de casa, e conforme as coisas forem passando, a gente vai mostrando, e pra você que gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Bora pra mais um vídeo. Deixa eu mostrar a situação atual da minha cozinha, até que não tá tão desorganizada, não, tem muita bagunça, não, até porque ontem foi sexta, né, dia de sexta, eu gosto de deixar tudo mais ou menos desorganizado, né, ontem de tardezinha mesmo eu peguei meus azulejos, limpei tudo, só que eu não gravei pra vocês, mas eu limpei tudinho, tá limpinho, brilhando, a sensação mais boa, né. E vocês lembram daquele vaso que eu ganhei da minha tia? Olha só, gente, aquela plantinha que tava dentro do copo, né, na água, aí eu plantei ela, resolvi, achei que ficou lindinho, né, eu vou deixar como centro de mesa. Eu achei que ficou, assim, simples, né, charmoso ao mesmo tempo, amei, tô apaixonada. Aí por aqui tá tudo ok, eu também continuei depois o destralhe, né, gente. E como eu comentei com vocês em um vídeo anterior, né, eu estou aderindo ao minimalismo, esses dias à noite eu peguei essa gaveta aqui de jeito e resolvi tirar também o excesso e fiquei realmente com o que eu uso no dia a dia que faz diferença aqui pra mim. O que eu não uso, eu separei, já fiz a doação, né, então agora aqui em casa a gente vai ver somente o que a gente realmente necessita. Aqui ficou os talheres que eu uso no dia a dia, né, faca, ó, esse aqui também eu uso, tinha muita coisa passando aqui, sabe, que esse aqui tava cheio. Aí eu já retirei também, aquele dia eu gravei pra vocês, né, a gaveta de tampa, ó, aí ficou só as tampas das panelas mesmo, né, só o que eu realmente uso, né, tava cheio isso aqui, ó. Essa aqui também eu mostrei pra vocês, ó, tava lotada, agora também só tem o que realmente eu uso e panela também, ó, né, panela eu fiquei com essas, porque é as que eu uso, acho que eu tirei duas ou três também que eu não utilizava mais, né, eu ainda quero comprar um jogo de panela bom, sabe, e retirar todas essas, mas isso mais pra frente, pra agora eu não vejo necessidade e nem posso, mas assim, eu quero muito mesmo comprar um jogo de panela de inox, porque eu não quero mexer mais nem com teflon, nem com revestimento cerâmico, quero comprar uma de inox, e ilumino também não quero não, porque dá um trabalho pra cuidar, é muito bonito, mas dá muito trabalho, e, mas tem que ser um inox bom, né, gente, porque inox tem de todos os tipos, desde o mais fino ao mais grosso, tem que ser um grosso pro alimento não queimar, então eu sei que é um pouquinho um investimento maior, mas eu sei que são panelas que eu vou ter pra vida toda, e aqui eu deixei umas bacinhas, né, pra gente tá lavando, alguma fruta, verdura, essas coisinhas que a gente precisa, então aqui, ó, minhas gavetas de cá, já estão bem resolvidas, né, agora eu preciso pegar de jeito, é meu armário de copos, ó, né, tem algumas coisas que eu vou desfazer, é, prato de sobremesa, não utiliza isso tudo, copo, aqueles ali, ó, nossa, tem um século que eu tenho esses copos, a gente não usa eles pra nada, aqui também deve ter algumas coisinhas que eu não utilizo também, mas aí eu não sei se a copa tá pegando hoje ou amanhã, vou ver direitinho. Aqui meu fogão tá limpinho, ó, ontem eu não fiz janta, a gente pediu foi um sanduíche mesmo, só tá a minha frigideira aqui que eu fiz um pãozinho com queijo, né, de todas as manhãs, aqui tá tudo limpinho, organizado, ó, né, é, aqui na pia também ontem ela dormiu suja, né, foi algumas loucinhas do café da tarde e do lanche da noite, então não lavei, vou tá lavando agora, e é isso, né, e sobre minimalismo, gente, é, a gente tem que ficar com que realmente faça diferença nas nossas vidas, né, que a gente realmente utiliza. Então, assim, as panelas que eu precisei ficar foram aquelas, e essas aqui, que são meus eletros, que pra muita gente não tem utilidade, é que pra mim, pra minha realidade, tem muita utilidade, então não desfaço pra nada, porque vocês veem, quem me acompanha diariamente sabe que eu tô sempre usando, tanto a iFry, a panelinha de arroz todos os dias, e a panela de pressão também tô sempre utilizando, então, assim, pra mim faz toda a diferença, sanduicheira Matheus que usa todos os dias, então, assim, a gente tem que ficar com que a gente usa, então se eu não usasse fosse, assim, ah, uma coisa que eu uso esporadicamente, aí sim, até passaria pra frente, mas eu não passo porque realmente tem utilidade pra minha vida. Na sala tá até organizadinho, né, ontem eu dei uma organizada em tudo, hoje só vou passar o aspirador mesmo, paninho, às vezes, no meio, né, e pronto, só mesmo organizar. Aqui tá assim, ó, quarto do Matheus organizar, a Maria tá dormindo ainda, e meu banheiro também precisa de uma limpeza, né, que eu comentei com vocês. E aqui no meu quarto, minha cama ainda tá toda pra arrumar, e olha a novidade, gente, comprei os tapetes só pro quarto, né, tava doida com os tapetes, já tinha feito essa encomenda já há alguns dias, pelo Mercado Livre, e ontem que chegou, aí eu comprei esse, e esse aqui do lado do marido, ó, né. Eles são da mesma cor do cantinho, ó, tá vendo? Aí eu até comentei com meu marido que depois a gente vai comprar um grande, porque ele falou assim, bem, eu tô sentindo falta de um tapete aqui no closet pra gente trocar de roupa e tal, porque aquele ali é pequeno, então assim, a cadeira atrapalha, eu até troco de roupa ali em cima. Aí eu falei pra ele que depois, mais pra frente, né, a gente compra um tapete maior que pega tanto a mesinha ali do trabalho, né, pra evitar de ficar tendo contato com o piso, e que pega pelo menos até a metade aqui, né, do piso do closet, né. Isso, né, meu povo, chega de lero-lero, né, vamos agir pra vida, e olha só esse dia hoje, meu povo, delícia. Nossa, tinha muitos dias que aqui em Araxá não dava um solzinho bom, viu, gente? Em compensação, já tem três dias que tá dando sol, graças a Deus, que a gente tava precisando demais do sol. Do mesmo jeito que muita gente precisa dar chuva, né, nós aqui tavam assim implorando o solzinho, porque tava chovendo demais, vocês não têm noção. Tchau, tchau. 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 Agora sim, né, temos cama limpinha, organizada, né, até coloquei aquele joguinho de lençol novo que eu comprei, que eu mostrei pra vocês, né, então vamos estrear um joguinho de lençol novo hoje, né, essa coxa linda, maravilhosa, apaixonada nessa coxa, né, e é isso, tudo limpinho por aqui. Agora é só fazer a limpeza do quarto mesmo, mas eu só vou aspirar, porque ontem eu fiz a limpeza da casa toda, então tá tudo ok por aqui. No close eu tenho que tirar o uniforme do marido pra lavar, já vou até retirar os roupão, fica de pendurado aí. Aqui tem uma calça pra mim pendurar, que eu saí ontem e acabou que eu deixei aqui na cadeirinha, guardar também esse shortinho, esse cobre-leite eu lavei ele anteontem, então ontem já tava sequinho, aí a noite eu só recolhi mesmo, agora é dobrar e colocar no lugar também. Já temos umas roupinhas ali no cesto pra passar, já era pra não ter passado, eu enrolei e não passei, né, então hoje não sei se eu vou conseguir passar não, porque hoje vai tá meio tumultuadinho, mas amanhã vai tá tranquilo, amanhã a gente passa, né, pra não entrar semana com o cesto cheio de roupa. E aí E até a próxima. 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 A gente descansa um pouquinho no final de semana. Da cozinha, né? E é isso. Então deixei lá correr e lavar o banheiro. Antes eu vou colocar uma roupinha pra lavar. Eu vou iniciar a lavagem aqui do banheiro, né? Já coloquei aqui um balde com água. E coloquei um pouquinho de sabão em pó. Um pouquinho de água sanitária. Já borrifador até aqui. Coloquei um pouquinho de água sanitária também no borrifador. Borrifei em todas as paredes aqui dentro do box, né? Nos rejuntes pra... Porque se tiver algum pontinho preto, né? De mofo. E como tava chovendo muito, né? A umidade é bem grande. Então acaba que... Dá uns mofinhos, né? Aí já deixei aqui agindo. Então agora é só mesmo em saboar toda a parede. Piso, chão, as peças. E é isso. Piso, chão, as peças. Piso, chão, as peças. Piso, chão, as peças. Piso, chão, as peças. Tchau. Olha quem chegou de banho tomado, que lindeza. Cadê a Melzinha? Vem, Mel. Vem cá, deixa eu ver se ficou bonita. Que isso? Ah, não, olha aqui, meu povo, que coisa mais linda. Deixa eu ver, filha. Seu é azul. Nossa, mas que cheiro. Nossa, banho de Deus é diferente mesmo. Deixa a mamãe vir, olha só, de pompom azul e pompom rosa. Ah, nem, que lindeza. Já corri aqui pro próximo da minha casa, né, fui lá buscar um pouquinho de almoço aqui pra nós. A mistura, né, porque o arrozinho já tá pronto, ó, só esquentei mesmo. Aí eu peguei só um pouquinho de salada, porque só eu e o marido que comem praticamente. Uma carninha hoje, tava sem pouca opção de carne lá, e eu trouxe essa aqui de panela mesmo. Um pouquinho de macarrão, a Maria Fernanda que adora macarrão, Matas também gosta. E o feijãozinho tropeiro, que em casa a gente ia de comer pouco, então assim, não precisava, não tinha necessidade de comprar marmita cheia, né. Só pro almoço mesmo, à noite aí a gente já faz outra coisinha. E já tá ótimo, né, só de eu descansar das panelas, né, do fogão, e ter aquela cozinha imensa pra arrumar, nossa, já tá valendo. É isso, agora eu vou chamar a família pra almoçar, e esse vai ser nosso almocinho de sábado, né, com a bênção de Deus. Opa, musiquitinho querendo minha comida aqui. Tá mal, né, amantinha do casco, não? Duas. Se tem que ter até hoje, na parada vai falar, ó, com a mãe, coidado. Olha o telefone. Pergunta aqui, ela ficou lá de vence, se você não quer, eu te acoloro à vontade, como se tem que ir, com a gente. Só um trem de Um cor de homem, quer ver? Vamos ver lá Esse é selo, esse é lá Esse aqui é o processo de tecelagem As mulheres colocavam Ó, é Você vai bem fala TCE TCE, não é de semana O cara tem muita coisa É uma fortuna Olha lá a casa da Quirinha É uma fortuna É uma fortuna É uma fortuna É uma fortuna O que é que está acontecendo? É uma fortuna É uma fortuna É uma fortuna Música 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 Música